Notícias que podem ser atualizadas em agência.eclesia.pt Falamos agora sobre Teologia do Corpo, um tema em análise no ciclo de conferências que decorre ao longo do mês de Abril. São para isso convidadas do Programa Eclésia Vanessa Machado e Maria José Vilaça. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem no Programa Eclésia. Um ciclo de conferências começa logo no dia 1 de Abril, não é? Exatamente. A paróquia da Alguenoma Martins. Que relevância tem este tema, a Teologia do Corpo, porque é que é importante analisar num contexto em que há muitas questões relacionadas com a ideologia do género, com família? Olha, a Teologia do Corpo é basicamente a antropologia cristã, a proposta da Igreja Católica para a família. Ou seja, também podemos dizer que é o plano de Deus para o amor humano. O Papa João Paulo II baseou todo o pontificado dele nesta forma diferente de abordar o tema. não quer dizer que ele tenha trazido novidades em termos doutrinais, não é disso que se trata, mas novidades claramente em termos da abordagem. Portanto, dando toda uma importância à própria experiência que a pessoa tem e não só uma questão dogmática, quer dizer, uma reflexão que se faz a partir da nossa própria experiência. Partindo sempre da especificidade do masculino e do feminino, da complementariedade que existe. Isso é uma questão fundamental nestes temas, e aliás é um dos temas que vai ser abordado nesta conferência, neste ciclo de conferências, é a especificidade da masculinidade e da feminilidade, que depois não só se complementam, mas se revelam na relação um com o outro. Quer dizer, a mulher fica a perceber melhor o que é a mulher na relação com o homem e vice-versa. E depois também a maternidade e a paternidade ainda dão um ênfase maior a isto. Portanto, isto é fundamental, porque isto depois explica como é que se origina a família e o que é que sai da família, e como a família é fundamental para a constituição da sociedade, eu remeto aqui assim num instantinho para a Laudato Si, para o 213, leiam, que vale imensa pena perceber, o Papa Francisco está completamente alinhado com isto e diz que é na família que se vão criar as relações que permitem constituir depois também uma sociedade equilibrada e humana, não é, e feliz, que é isso que nós todos queremos. Vanessa Machado, como descobriu esta temática da tecnologia do corpo e que a relevância tem na vida familiar? Tem sido assim um grande tesouro descobrir isto. Foi já aos meus 20 anos, há cerca de 13 anos, que eu descobri, há 12 anos, 13, que fui a uma conferência, por acaso, e a linguagem, a forma como abordavam isto, fez-me entender todo o mundo novo, de perceber que, de facto, a doutrina faz sentido e não só faz sentido, como dá, de facto, uma felicidade diferente. O poder viver com Cristo toda a área da sexualidade, o perceber o que é o meu corpo, perceber que o corpo é bom, perceber que eu sou eu, quando me percebo corpo e alma numa unidade. As ideologias do género, por exemplo, vão entrar numa ruptura com estas propostas da teologia do corpo? Nós esperamos que as pessoas descubram, na teologia do corpo, a verdade, que é uma verdade com V grande, com A, com A grande, não é, de perceber que este é o caminho que dá a felicidade. Portanto, o que o mundo nos diz é, o ser livre é poder fazer tudo, e nós compreendemos que não, o ser livre é amar e ser amado, e isso é com Cristo, e é na plenitude total desta proposta do João Paulo II e da Igreja em geral. Porquê que decidiram trazer estes temas para um ciclo de conferências numa paróquia? Foi um convite que nos foi proposto, já tem acontecido noutros sítios, e perceber o impacto prático na vida das pessoas. Eu estou agora na área da fertilidade, sou instrutora de Planeamento Familiar Natural, e tenho compreendido o impacto diário que isto tem na vida de cada um. Estou a iniciar uma coisa em Portugal chamada Creighton Model Fertility Care System, que em curto fica Sistema Fertility Care, e o que as pessoas fazem é aprender como perceber a sua fertilidade, como conhecer, e no casal, isto tem um impacto imenso, porque o casal dialoga mais, porque a entrega na própria relação sexual é completamente diferente, porque a mulher finalmente já pode ser quem ela é, com a sua fertilidade diária, que não lhe é negada, através, por exemplo, do método contraceptivo. E perceber que, por exemplo, as duas dimensões que o Papa foca muito bem, que vai buscar a humana e vitae, a dimensão procreativa e unitiva, que só fazem sentido quando juntas, e é aí que o ser humano é verdadeiramente total. Portanto, a procriação e a união em conjunto, aí é a felicidade. Ou seja, eu não uso só a relação sexual, só para um prazer, sem procriação, sem abertura à vida, porque vou estar a usar o outro como um objeto, e a mulher, eu com a mulher, a mulher sente isso muito bem, ou não uso só a procriação para ter só um filho, ou para ter embriões congelados, eu, no total, na união procreativa e unitiva, encontro-me em mim própria e ao outro. São quatro conferências que decorrem ao longo do mês de Abril. Que temas são propostos, Maria? Maria José, então, a primeira conferência é uma abordagem, é uma introdução, no fundo, à Teologia do Corpo, e chama-se Um Corpo para a Glória. O segundo tema vai ser dado por um casal, vai ser uma apresentação de, chama-se a Liberdade para o Dom, e este casal vai falar da experiência concreta deles de quando conheceram a Teologia do Corpo e o que é que isso mudou na relação deles. Depois irei eu falar sobre a questão do amor no masculino e no feminino, e depois a Vanessa irá falar sobre a questão da fecundidade do amor. Enfim, poderíamos falar durante um ano inteiro, mas optámos por concentrar. Sim, se for o que tu queres. Todos os temas que são mais importantes para o nosso mundo hoje em dia, também, como falou da ideologia do género, todos estes temas estão muito relacionados, como digamos, como, eu nem diria que é uma contraproposta, porque esta é que é a proposta. Eu acho que a ideologia do género é uma antropologia, bem, é uma ideologia por si só, não é? Porque se centra no individualismo e na capacidade da pessoa a se fazer a si própria. E nós acreditamos que a pessoa é um dom para os outros porque ela própria lhe foi dado esse dom de ser. O ser em si é algo que nos é dado. E, portanto, não é construído por nós. Vanessa Machado, isto é uma proposta que é dirigida às famílias, a toda a paróquia? Toda a gente, solteiros, casados, venha quem vier. Ficamos mais... É organizado pelo grupo namoral do Algarão, mas todos estão convidados, desde os 0 aos 100. E é interessante ver... Nós pensamos sempre muito nas pessoas em idade fértil. Ah, isto é mais assim dos 15 aos 40. E é muito bonito ver, por exemplo, pessoas até mais velhas dos 70 a 80, quando compreendem... Meu Deus, porquê é que não me falaram disto antes? Esta é a frase que nós ouvimos mais no final das conferências. Porquê é que não me disseram isto antes? Agora sim eu percebo. E podem, mesmo aos 70 a 80, reviver o que é verdadeiramente o corpo e o que é verdadeiramente o ser humano e o amor. É disso que se trata. Enfim, através desta temática, globalmente sintetizada nesta expressão, teologia do corpo, que argumentos têm para quem propõe do outro lado, lá está, como dizia há pouco a Maria José Vilaça, uma experiência mais individualista? De que forma é que, assim encarada a experiência familiar, conduz-se a uma experiência mais feliz, pessoal e familiarmente? Eu diria, vindo e vive. Venham e oiçam e eu espero que sintam o que eu senti, que é uma sensação arrebatadora, porque o coração... Não é preciso ser sequer cristão. O coração, quando ouve a verdade, reconhece-a. E quando eu percebo que o corpo é sagrado, que a relação sexual é sagrada, que a linguagem que se usa é aquela que me respeita e onde eu verdadeiramente encontro a plenitude, eu percebo que este é o caminho. Em todo caso, há aqui uma chave de entendimento, que é o corpo revela a pessoa. Portanto, nós, talvez um bocadinho também por educação, estamos habituados a viver numa espécie de dualismo, que é totalmente anticristão. Quer dizer, o corpo não é uma coisa diferente do que nós somos. O corpo revela a pessoa. E, portanto, na expressão da afetividade, na expressão do amor, na educação, na família, em tudo, até na vida empresarial, nós relacionamos uns com os outros por causa do corpo que temos, não é? E através dele. E essa manifestação do corpo revela a pessoa que nós somos. Portanto, nós não somos feitos para ser utilizados, somos feitos para amar e para ser amados, e o corpo exprime isso. Portanto, esta é a chave de leitura que eu acho que é importante ter em conta. Então, o corpo revela a pessoa. E esperemos que, de facto, também através destas conferências, consigam passar cada vez mais pessoas esse segredo para a felicidade pessoal. Muito obrigado e felicidades para o vosso trabalho.